Minuto por minuto, segundo por segundo é tudo Toda tecnologia alcançando o mundo A limitação só sobrescolta Toda rapa que emboca prossegue no bate e volta O que atrapalha é a posição do tático Clã dos coiotes chora, lágrimas de ácido Incibilidade é boa, cai magia negra Vem pensão e técnica domina o planeta Vai ter o cabelo do bom que não merra Eu não quero mais dar um passo maior que a perna Livro da tempestade, vejo o sol na imensidade Coração cria o debate pela verdade Firmão, se eu pudesse Eu eternamente escutava Boas palavras do padre da catedral Que nada, e o mundão Chabando de muita gente Depressão acaba com trinta bala no pente Populismo, abismo que mata a mente Crente tem fé no dízimo Deus que tem fé no crente Prisão mental, tira o dedo do gatilho Não deixe que o mundo podre Faça a mente do seu filho Em cada esquina é um universo No verso que tem progresso Congresso dos carniceiros E o povo fica com o resto Meu manifesto vem através da letra Contra a infecção Que mata como a caneta Eu tenho antidotor Isso é antidepressivo Antidotor Siga o avante bem preciso Olha pra frente, ninguém quer o seu progresso Pare e pense em você Essa é a chave do sucesso E o Zé Porva que tenta te excluir Vai repensar no fato e começa a te aplaudir Porcos capitalistas que lucram com sofrimento Pronto pra levar sua filha por um quilo de alimento Na guerra fria Arma psicológica fazendo sua razão Começa perdendo a lógica É a miséria o maior lucro do estado Submete a mão de obra para o trabalho escravo O povo tá omisso aceitando o sacrifício Presos na condição igual um louco no hospício Parece um vício que não é passageiro Passageiro nesse embarque Vive bem só com dinheiro É só os forte O bonde é brabo Interligado com os malaco Verbo pesado Esse é o fato Contra o sistema Paga pra ver Esse é meu esquema Londrina e SP É só os forte O bonde é brabo Interligado com os malaco Verbo pesado Esse é o fato Contra o sistema Paga pra ver Esse é meu esquema Londrina e SP Notou seu fechamento Eu vim foi pra causar tormento Contra essa classe Que nos faz sem tirar de dentro No congresso diabos eterno Na desordem No regresso Eles aumentam o genocídio Do meu povo com sucesso Nica chance Cê tá na track Beethoven nesse rap Família eu sei que te persegue Igual zumbi The walking dead Sou rap hip hop Sem brecha Pros lock Treinado desde cedo Abri as mochila Pros rap game Eu tenho um balote União Conexão forte Se cruza nem é do respeito Você já sabe é só sacode O bonde é zica trota Conexão dos gueto Dá licença pra eu chegar De São Paulo a Paraná Tem pro percente é dinheiro Território fronteira salseiro País das maravilhas O boteiro Brasileiro Mano branco Frey Freak DJ Samuel Scratch Nessa ultima estrofe Beethoven se despede Dinheiro poder e respeito Mais um soldado armado no gueto Mano branco Na arquiva Eu represento Vielas e becos Do extremo sul de SP Pro Paraná Monstroland Eu represento Pipoca não vai colar Sistema Bah Entra em choque Quando ouvir Revolução sonora O barulho do estopim Favela sangue se revolta Revolução é necessário O perigo já bate a porta Alto escalão Visita o genocídio Dando-se o governador E seu grupo de extermínio Sempre atento na guerra Pronto pra tomar de assalto Você tá na mira Covarde Sem essa de mão pro alto Sou terrorista verbal Há tempos ignorado Cansei de ser pacifista Hoje me tornei soldado Sempre na linha de frente Voz de muitos favelados Pronto pra vencer a guerra Mais um revolucionário Pode acreditar Conexão nervosa Certo mano Zona sul de São Paulo Zona leste Daquele jeito Muito respeito Mostrolândia tá no ar irmão Edu a cúpula Mano branco Beethoven Única chance MC cada sul Certo Tamo fechado Daquele jeito Muito respeito Ae Pode esperar Que nós estamos chegando Daquele jeito irmão Não desacredita É só os forte O bonde é brabo Interligado com os malaco Verbo pesado Esse é o fato Contra o sistema Paga pra ver Esse é meu esquema Londrina e SP É só os forte O bonde é brabo Interligado com os malaco Verbo pesado Esse é o fato Contra o sistema Paga pra ver Esse é meu esquema Londrina e SP É